Aleluia! A igreja viva do Senhor, amados irmãos, ela tem uma grande esperança, ela tem uma grande promessa, que é o arrebatamento da igreja. Quantos creem nesta promessa? Quantos creem nesta promessa? Essa igreja será arrebatada, desde a Bíblia que ela não precisa... Mas vamos ler a palavra, vamos ler a palavra, irmão, vamos ler a palavra, 1 Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, Louvado seja o nome do Senhor, capítulo 15, a partir do versículo de número 51, está escrito assim a palavra do Senhor. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, não abrir e fechar de olhos, ao zoar da última trombeta, a trombeta zoará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revista da imortalidade, e que o mortal se revista da imortalidade, então cumprisse a palavra que está escrita, Tragada foi a morte na vitória. Louvado seja o nome do Senhor, neste dia maravilhoso, neste grande dia, igreja, que está para acontecer, que será o arrebatamento da igreja, neste glorioso dia, quando o Senhor Jesus descer na nuvem, quando Ele tomar a sua igreja, a morte não terá mais poder sobre nossas vidas, a corrupção jamais. A Bíblia vem falando de arrebatamento, desde o Antigo Testamento, a Bíblia ainda vem falando, queridos irmãos, que o Senhor nosso Deus, também tomou o profeta Elia, Elia foi um grande homem de Deus, e diz a Bíblia Sagrada, que ele foi tomado para o céu, num redemoinho de fogo, também para não ver a morte. Louvado seja o nome do Senhor, se você observar a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, quantos homens foram arrebatados até as mansões celestiais, se você lê o texto sagrado, quando o apóstolo Paulo, ele foi levado lá em altura, diz a Bíblia que ele foi até o terceiro céu, e viu coisas maravilhosas, e quando ele voltou para esta terra, ele não quis contar o segredo, diz a Bíblia que era coisas maravilhosas que ele viu no céu, e eu fico imaginando, queridos irmãos, se ele fosse contar aqui na terra, as maravilhas que viram no céu, os homens queriam até se matar, pensando que ia falar mais rápido, mas diz a Bíblia Sagrada, que nós não podemos se matar, pois diz o texto sagrado, queridos irmãos, quem suicida não pode dar o reino do céu, louvado seja Deus, e eu fico observando, mas irmão, quem foi mais levado ao terceiro céu, foi o nosso apóstolo João, ele subiu, ele subiu, e viu as coisas maravilhosas, ali o Senhor Jesus, ele permitiu que ele escrevesse as coisas que viram no céu, diz a Bíblia que ele viu ruas de ouro, praças maravilhosas, e quando nós fomos arrebatados aqui da terra, nós vamos contemplar aquelas maravilhas, que nos está preparado, desde a fundação do mundo, então convém, meus amados irmãos, que você sofra nessa terra, passe por timulação, passe por perseguição, porque enquanto nós pregamos o Evangelho aqui na terra, nós somos perseguidos, estamos sujeitos até a morte em qualquer hora, mas este Evangelho, há de ser pregado, nos quatro cantos da terra, para depois vir o arrebatamento da igreja, então o Senhor Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que ele vai descer nas nuvens, e ele vai chamar a sua igreja, louvado seja Deus, como é que ele vai chamar? Ele vai ordenar o anjo para tocar uma trombeta, e quem estiver com o vidugido, vai ouvir o toque da trombeta, e vai subir ao encontro do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, será universal, este arrebatamento, enquanto nós somos arrebatados daqui, em São Paulo, em Brasília, em todas as igrejas, aqueles que estiverem salvos, aqueles que forem salvos, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, serão arrebatados, ao encontrá-lo na nuvem, e ali o Senhor Jesus vai levando, diz a Bíblia Sagrada, eu posso imaginar, que ele pode dizer assim, eis aqui a sua igreja, meu amado Pai, foi por ela que eu dei a vida, e agora estou aqui junto com ela, louvado seja o nome do Senhor, então vale a pena, meus amados irmãos, ficar na presença do Senhor. Aleluia! 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 Igreja! Está chegando a hora, Aleluia! Essa trajetória, aqui terminar, Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar, tudo está preparado, momento é chegado, eu vim te buscar, Sinto grande emoção em meu coração, somente em pensar Igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová Verei o Cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu próprio lar Segure firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar Ai, 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 um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito de guerra Vão bater na porta, mas não vai abrir Ai, 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 o povo correndo de um lado para o outro Gritando bem alto e pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Aleluia Vigiei os irmãos e aguardemos esse glorioso dia E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Deus abençoe os irmãos Aleluia Palma lá, você Coisa linda e maravilhosa É nós estarmos na casa e na presença de Deus Quando você vem para a casa de Deus, irmão Deus está pelejando a teu favor Nem você pode imaginar Deus está visitando o teu lar Visitando o parente teu Através de você aqui Deus está dando o livramento lá para a glória do nome do Senhor Por isso que o Senhor fala Buscar o Senhor enquanto se pode achar E invocar enquanto está perto Nós buscamos o Senhor porque nós precisamos do Senhor Nós dependemos dEle Porque sem Ele, irmão, nós não podemos fazer nada Mas com Ele não há demônio, não há endemoniado Não há atribulado Não há macumbê, não há feiticeiro Não há panela que porta contra a tua vida Contra a minha vida Porque na minha frente, na tua frente Está união da Alasíga e da Ronda Flávia Para te dar vitória Louvado seja o nome do Senhor Vamos pôr de pé Vamos pôr de pé, irmão Já viemos aqui Irmão, para tu vir aqui, irmão É um sacrifício que tu faz para adorar a Deus A hora tu sai para trabalhar Uma hora que nós adoramos para Deus É uma coisa grande No mundo espiritual, quando é tremendo Deus do céu te olha Que você podia estar dormindo pelo corpo, pelo cansado Mas tu deixou de dormir Mas vem para cá buscar a Deus Porque eu preciso de buscar o Senhor Você precisa Não tem amigo para você, não O teu amigo na tua calma O teu problema É o Senhor, irmão E só Ele pode te dar vitória e te dar livramento Amém? Nosso amado irmão Alexandre Eu vou te dar irmão Alexandre Eu vou te dar irmão, Senhor Se não tem luz com o Pai, Senhor Jesus Vou fechar os olhos Vou olhar pela família primeiro Em nome do Senhor Soberano Deus Eterno Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Seu Deus Eu te apresento Seu Deus do Pai Todos aqui presentes Se Deus cadará Cada família Seu Senhor Toda família Cada uma das tuas mãos Vai repreender Tudo aquilo Pai Que eu vou Prover de ti Vou entrar Seu Deus do Pai Porque tu Diga Na tua palavra Certificasse na verdade Porque a tua palavra É verdade Conhecerai-se a verdade E a verdade Pois libertará Entrega Cada larga Cada vida Seu Deus do Pai Aqueles que são casados Seu Deus O Senhor Vai renovar Restaurar Aqueles que estão namorando Seu Deus do Pai Estão na frente Direção O Senhor Aqueles que estão nomes Seu Deus do Pai Toma a tua direção O Senhor Vai jogando o poder Daquilo aqui O Pai Que eu vou prover de ti Porque eu tô dizendo A tua palavra Agir no erro Quem impedirá Beleza o Pai Entrega o caderno Nas tuas mãos Entrega o Senhor A empresa A diretoria Nas tuas mãos Vai agir O recuperando Seu E curta a tua vontade De teu querer E nós Senhor Deus do Pai Viemos diminuir Para o Senhor Vem crescer Toma nossos filhos Nas tuas mãos Toma esses pedidos De oração Nas tuas mãos Terão pro Pai Eu sei o qual O Senhor conhece Os pensamentos De cada um Meu Pai Porque eu creio Determino Se nas abenças E a vitória Em nome de Jesus Amém Eu nunca acabei Diante do Senhor Para receber a bênção Da paz do Senhor O grande amor De Deus Nosso Pai A graça A valer Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo A dor de consolação E a paz Do Espírito Santo Que se encontra Em nosso meio Na sua presença E com todo Todos podem dizer Amém A vitória é nossa Pelo sangue De Jesus Operando Deus Quem impedirá Até aqui Pois ajudou o Senhor E por isso Estão a levar em paz Um bom final de semana Para todos Que o Senhor Continua abençoando O Seu povo Em nome de Jesus Amém